Então, o exercício aí diz o seguinte, considera essa função, que é a função f, f de x, y é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, ok? Sobre o conjunto dos pontos em que vale f de x, y é igual a zero, ok? Então, na prática, o que é que nós temos aí? Nós temos o seguinte, você vai ter que fazer isso aqui igual a zero. O exercício está perguntando o seguinte, a partir do momento que você fizer isso aqui igual a zero, que conjunto de pontos nós teremos para essa situação, ok? Que conjunto de pontos nós teremos a partir do momento que f de x, y seja zero, legal? Então, vamos começar. Zero é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, até agora no lugar de f de x, y eu coloquei zero, beleza? Se zero é igual a isso tudo, isso tudo é igual a zero, tranquilo? É, eu não vou fazer essa troca não, eu vou fazer por um motivo aqui, bacana, ó. Eu vou pegar o y ao quadrado e passar para cá, pronto, y ao quadrado é igual a x ao quadrado, ok? Passa esse quadrado para lá como raiz, então eu vou ter y igual, mais ou menos, raiz quadrada de x ao quadrado, ok? Isso aqui é módulo de x, ou se você preferir, você corta esse quadrado com esse índice da raiz, você vai chegar em o seguinte, que y é igual a x ou y igual a menos x, beleza? Bacana. E você vai lá para o plano cartesiano, vamos lá para o plano cartesiano. Eixo y, eixo x, ok? E aí nós temos, qual é a reta de equação y igual a x? Essa aqui, ó. Ok? Essa aqui é a reta de equação y igual a x. Para essa reta aí, conhecida como reta que contém as bissetrizes dos quadrantes ímpares. Primeiro quadrante, terceiro quadrante, ok? Essa reta contém as bissetrizes, que eu tenho a bissetriz no primeiro quadrante. O que a bissetriz faz? Dividi esse ângulo de 90 graus em dois ângulos de 45 graus, se você preferir. Dois ângulos de π sobre 4 radianos, ok? Faz a mesma coisa aqui no terceiro quadrante, por isso que ela é uma bissetriz. Ela divide um ângulo em dois ângulos iguais, certo? Se você tem x igual a 1, seu y vai ser 1. Se seu x for 2, seu y vai ser 2. Se seu x for 3, seu y vai ser 3. Se seu x for menos 1, seu y vai ser menos 1. Estou pegando só valores inteiros, ok? Mas eu posso pegar qualquer valor real. Se x for menos 2, y também vai ser menos 2, ok? Se x for menos 3, y vai ser igual a menos 3, ok? Então essa também é chamada de função identidade. É a bissetriz dos quadrantes ímpares ou função identidade. Identidade por quê? Porque para cada valor de x eu tenho o mesmo valor em y, ok? B bissetriz dos quadrantes ímpares representa essa reta, fechou? De uma maneira praticamente idêntica. Não vou falar idêntica porque não é idêntico, né? É praticamente. Eu tenho essa reta, você está vendo aí, essa reta é a reta de equação y igual a menos x. É um raciocínio em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Ou a reta que contém as bissetrizes dos quadrantes ímpares. Essa aqui é a reta que contém as bissetrizes dos quadrantes pares. Segundo quadrante, quarto quadrante. Também divide esses ângulos, ou esse ângulo de 90 graus, em dois ângulos de 45 graus. Tanto no segundo quadrante como no quarto quadrante. Beleza, pessoal? Aí qual que é a especificidade dessa reta que você está vendo em vermelho? É a seguinte. Para um valor de x negativo, eu vou ter o valor em y positivo. Então, por exemplo, se x for igual a menos 1, bota menos 1 aqui, y vai ser 1. Se x for igual a 2, seu y vai ser menos 2. Ou seja, os valores de y são opostos aos valores de x. Ou se você preferir, em módulo, eles são exatamente iguais. Ok? Então, tem uma resposta que diz o seguinte. É correto afirmar que esse conjunto de pontos, o conjunto dos pontos, para quando eu pego o z, o f de x, y igual a 0, esse conjunto de pontos é um par de retas que passam pela origem. É um par. Uma, duas. Que passam pela origem do nosso plano cartesiano. Fechou? Pessoal, lá rápido aí. A menos de 6 minutos. Beleza? Obrigado a você pela paciência. Amanhã nós começamos semana 2. Valeu!